Paz e bem é o programa Palavras de Fé que você acompanha de segunda a sábado aqui pela Unisul TV. Há 14 anos com você. Em Laguna, ajuda a divulgar aos seus contatos. É no canal 26. Em Tubarão, no canal 4. E assim você pode ir divulgando também a programação da Unisul TV. O evangelho que a igreja nos propõe para hoje, nesse dia tão importante na vida do Padre Antônio Nicolau Henkemaier, da paróquia Nossa Senhora das Dores de Jaguaruna, onde ele trabalha junto com o Padre Pedro de Biasi e o Diácono Raul. Padre Antônio celebra nesta data 40 anos de vida sacerdotal. Saudades dos tempos idos e convivência tão saudável, tão agradável, tão evangélica com o Padre Antônio na nossa querida cidade de Braço do Norte. E ontem, com outros padres amigos também que tiveram e tivemos convivência com o Padre Antônio, celebramos seus 40 anos de padre festivamente na matriz Nossa Senhora das Dores em Jaguaruna. Obrigado, saúde e felicidades, Padre Antônio Nicolau. O evangelho que a igreja nos propõe para hoje, em Lucas capítulo 12, versículos 13 a seguir. Alguém da multidão disse a Jesus, Mestre, fala para meu irmão repartir a herança comigo? Mas Jesus lhe disse, Homem, quem foi que me colocou de juiz ou árbitro entre vocês? Ele lhes disse, Cuidado, evitem todo tipo de ganância, porque ainda que alguém seja muito rico, sua vida não é garantia pelos seus bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O nosso Deus, com suas parábolas, com seus ensinamentos, nos conta sobre a grande importância de não sermos apegados ao dinheiro, aos bens materiais, sabendo Deus mais do que nós, que a nossa vida neste mundo é passageira. Então devemos usar dos bens deste mundo, do dinheiro, do material, material na casa, material nas vestes, material no carro, material no dia a dia, com aquilo que nos circunda, com sabedoria. O convite que Deus faz aos gananciosos, aos doutores, aqueles que fazem a lei na nossa nação, por exemplo, ancorados nesta palavra, é que haja conversão, que os nossos poderes executivo, legislativo e judiciário da nossa nação, que os nossos doutores, para muitos, entre aspas, esses doutores, valorizem a pessoa de todos, valorizemos a vida de todos, valorizemos o meio ambiente, valorizemos a fauna e a flora, respeitemos as diferenças, saibamos testemunhar o jeito agradável do ser cristão. E o jeito agradável de ser cristão, não está em nenhuma pessoa gananciosa, não está em ninguém que faz lei, que causa discriminação. O jeito agradável de ser cristão, é esse jeito que produz vida, não está em quem destrói o meio ambiente ou faz leis que favoreçam isso. Também não está nas injustiças sociais, nas discriminações, neste contraste monstruoso que existe entre pobres e ricos, começando pela nossa nação. O jeito agradável de ser cristão, está naquilo que encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, tão fácil essa passagem. João 10, 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É com esse espírito de fé que na intercessão de Nossa Senhora das Dores e de São José, da bem-aventurada Albertina, dos anjos e santos de nossa devoção, desça sobre você e sua família. Desça sobre toda a humanidade no enfrentamento da Covid-19. As bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.